O parlamento é a garantia da democracia no processo político no Brasil. Não existe processo democrático sem o parlamento. Afinal de contas, nós estamos aqui representando parte da sociedade que nos mandou para cá, para criar leis, no meu caso essas leis são criadas a partir das minhas visitas, dos meus gabinetes móveis e da minha interação com a rede social, mas também fiscalizar o executivo e indicar. Muitas vezes o governo não consegue ver aquelas necessidades tão prioritárias por conta do macro, mas nós podemos indicar, fazer essas indicações de pequenas obras através das emendas impositivas. Então eu entendo que o parlamento, agora mais com a rede social chegando muito mais próximo do parlamentar, ele está se fortalecendo nesse processo democrático.